A Alice surge como um ponto de partida e um ponto de partida. Um ponto de chegada porque resulta de muitos dos desafios que foram surgindo ao longo do trabalho desenvolvido durante as mais de três décadas de trabalho de investigação do SES e um ponto de partida porque aceita os desafios e procura levá-los à prática, levando a investigação mais longe. A questão que eu coloco é de onde vem e para onde vai a Alice? A Alice vem realmente de uma trajetória muito longa, não apenas a minha, mas a do próprio Instituto, o Instituto, o Centro de Sociedades Sociais, que em 2008 fez 30 anos. E realmente desde o início o Centro esteve muito vocacionado para uma ideia que nos pareceu crucial na altura, não tinha, enfim, quatro anos antes tinha havido a revolução fundamental da modernidade deste século para Portugal, a revolução do 25 de abril de 1974 e nós tínhamos tornado claro, tinha sido claro para todos nós, que era muito importante fazer, sentermos na Europa e conhecermos melhor a Europa, que muitos de nós, enfim, conhecíamos através das nossas trajetórias, mas que Portugal estava numa posição privilegiada para servir como porta de vai e vem. Isto é, por um lado, permitir um conhecimento da Europa, mas por outro lado, devido à sua longa experiência de colonialismo de cinco séculos, que para bem e para o mal teve, obviamente, com outros povos, é talvez o povo europeu, não é talvez, é de certeza o povo europeu, com mais contactos extra-europeus e mais contactos em mais diferentes continentes, porque em praticamente todos os continentes nós tivemos uma presença portuguesa ao longo destes séculos e, portanto, Portugal é uma sociedade cosmopolita nesse sentido, embora muitas vezes não se assuma como tal, tem uma experiência histórica extraordinária, não há outro país do mundo que tenha, por exemplo, tanto património de influência de Portugal fora de Portugal e, portanto, isto significa um acúmulo de experiência muito importante e, portanto, nós sempre pensámos que isso devia ser também cientificamente tomado em conta. Desde o início, alguns de nós, dentro do SES, não todos, obviamente, uns se centraram-se mais no estudo da sociedade portuguesa, outros na sociedade portuguesa e europeia, no contexto europeu, e outros mais virados para o contexto latino-americano e africano. O asiático surgiu já só no final da década de 90, quando no projeto de reinventar a emancipação social, incluímos a Índia e fizemos trabalho também na Índia. Depois, não só a investigação ao longo deste tempo teve todo este âmbito global de, por um lado, sem excluir de maneira nenhuma a Europa, pelo contrário, mas olhar para o mundo mais amplo que está à nossa volta e que tem tudo a ver com a Europa, obviamente, porque as relações de colonialismo e de imperialismo fizeram com que a Europa tivesse no seu conjunto, e não apenas Portugal, relações muito vastas com todos estes países. E isso veio-se a refletir depois nos nossos programas de doutoramento. Não é por acaso que os nossos programas de doutoramento são muito virados exatamente para esta experiência mundial. Um deles, aliás, tem como nome pós-colonialismo e cidadania global. O tema em si diz tudo do modo como nós estamos a tentar ver o mundo hoje no seu conjunto. E a esmagadora maioria dos nossos estudantes não são portugueses, são latino-americanos, grande parte deles brasileiros, e africanos. Portanto, isto mostra que o SES teve essa vocação que depois, como digo, um outro grande projeto, que foi aquele de reinventar a emancipação social com a Fundação MacArthur, que nos aprofundou muito destas questões das inovações, das experiências, aquilo que hoje se diz muito na Europa, de best practices, as melhores práticas. Nós fomos encontrá-las em diferentes áreas, na democracia, na economia, em diferentes direitos humanos, em diferentes partes do mundo. Portanto, a Alice vem dessa trajetória. Portanto, a Alice não é algo completamente novo. Ela é novo, por um lado, como já referi, no facto de ter neste momento uma equipa, digamos, sediada no SES, uma equipa ela própria e multinacional que, para conduzir o mesmo projeto, portanto, e que, com o processo de aprendizagem, de coordenação metodológica e teórica, que nunca pude ter anteriormente. Portanto, a ideia que tenho é que, enquanto nos projetos anteriores nós tivemos uma multiplicidade de visões convergentes, sem dúvida, mas que a sua coerência global não seria totalmente visível, nem lá estaria totalmente, porque não era possível. Basta ver que os projetos anteriores tinham cinco coordenadores de países, para além de mim, que era o coordenador-geral do projeto e o diretor-geral do projeto, cada um com a sua própria quadro teórico e, portanto, muito mais diversidade. Eu penso que agora não. Temos mais coerência, temos outros países que não estavam incluídos nos projetos anteriores e também temos outros temas. Obviamente que há temas que vêm dos projetos anteriores, mas há temas nobres e estes temas nobres vão ser incluídos, sobretudo, no grande interesse que nós vamos dar às questões das outras economias, os direitos humanos que estavam no projeto, mas não com a força que têm estado neste outro. No domínio da economia estamos a incluir uma dimensão das transformações ecológicas, por exemplo, que também não estavam muito evidentes no projeto anterior e temos agora novas áreas, como, por exemplo, o que nós chamamos de constitucionalismo transformador, que foram realmente dar uma atenção que não demos nos projetos anteriores à própria transformação do Estado. Nós temos que olhar para os movimentos sociais, muitas da inovação vêm, obviamente, de movimentos, de organizações, da sociedade civil, mas também temos que olhar às transformações institucionais dentro do próprio Estado, dentro do direito, da administração da justiça e, portanto, há aqui outras temáticas que eu penso que são de grande interesse para a Europa e que vão entrar e que não estavam nos projetos anteriores. E é aqui que eu penso que a Alice é um ponto de partida para nós podermos começar o tal diálogo entre o Norte e o Sul em bases verdadeiramente não imperialistas e pós-coloniais. É que não é apenas, como fiz no passado, dar a conhecer o que o Sul global tem vindo a fazer, é ter estratégias para que ele seja efetivamente visto, analisado no Norte global e, a partir daí, estas duas grandes regiões do mundo se olhem a um novo espelho e comecem a ter um diálogo entre si, porque têm que aprender. É evidente que as inovações do Sul, muitas vezes, ou podem trair até, digamos, raízes da cultura europeia, não é, obviamente, descobrir de maneira nenhuma. Muitas vezes foram criadas em resistência ao colonialismo europeu e ao imperialismo do Norte global, mas agora podemos eventualmente pensar que é possível relações de tipo verdadeiramente pós-colonial. e é essa a grande novidade que a Alice pode trazer. 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 A CIDADE NO BRASIL